Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, Brasil? Essa mensagem em tom claramente desesperado foi enviada ontem por Jair Bolsonaro para uma lista de transmissão de contatos do seu WhatsApp após a confirmação da vitória de Gustavo Petro nas eleições bolivianas. E olha só que ele ainda se esqueceu de colocar neste hall a Bolívia e também o Peru, que elegeram presidentes de esquerda. Olha, olha, olha o ursal aí, gente! Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. Eu começo com toda a humildade do mundo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal, meu filho. Minha filha, ative as notificações, clica aqui no sininho. É dessa forma, é desse jeito que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer ajudar a fortalecer, a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Meu filho, minha filha, 3, 3 reais. A partir de 3 reais, você se transforma em membro do clube de membros aqui do canal. E você dá aquela fortalecida básica para que o trampo aqui continue seguindo. Batemos aí no final de semana 11 mil inscritos. Muito obrigado a todas e todos que estão inscritos aqui no canal. 11k é gente pra cacete. Eu agradeço do fundo do coração a vocês que me acompanham aqui, se inscrevem no canal e confiam no meu trampo. E quem puder dar aquela fortalecida via clube de membros, é claro que eu só agradeço. Você tem direito a lives exclusivas, onde a gente está lendo o livro. 1968, ano que não terminou, Desuenir Ventura. Essa semana tem live. Não sei se vai ser amanhã, terça-feira ou quinta. Vou pensar, mas eu organizo aí toda semana uma live exclusiva em que a gente debate os temas e também ler o livro. Estou achando que quinta-feira, porque vai ter data-folha. Quinta-feira, decidi agora. Vai ter data-folha, a gente analisa a data-folha e lê um capítulo. Beleza? Já está combinado. Lembrei agora aqui e vai ser na quinta-feira a live exclusiva para membros. Bora lá. Eu pensei até em gravar o vídeo falando hoje sobre Petrobras, sobre a renúncia do presidente Zé Mauro Coelho da Petrobras, mas preferei esperar a poeira baixar um pouco, até porque o último vídeo que eu gravei na sexta-feira aqui no canal foi sobre Petrobras, sobre como ela está trabalhando de formativa para perder, para a derrocada da popularidade de Jair Bolsonaro, porque a população vinculou uma coisa à outra. Então, como eu acho que a Petrobras vai ter repercussões, vamos aguardar um pouco. Enquanto o assunto Colômbia, o assunto ascensão da esquerda, ele me parece mais latente para comentarmos hoje, devido ao fato histórico, claro. É o fato histórico porque é a primeira vez que a Colômbia elege um presidente de esquerda. Nem naquela chamada Onda Rosa, que era aí dos anos 00, onde praticamente toda a América Latina elegeu presidente de esquerda, a Colômbia foi uma exceção a essa regra. Por quê? Os traumas causados pela guerrilha na Colômbia, eles são muito profundos. Isso causa uma desconfiança da população nas bandeiras de esquerda, porque, claro, a direita sempre vinculou os candidatos de esquerda, mesmo a esquerda institucional, que hoje Gustavo Petro representa, embora o economista tenha tido um passado de guerrilha, mas ele já entrou para o establishment político há muito tempo. Ele foi prefeito de Bogotá, a principal capital da Colômbia. Então, assim, ele já foi absorvido pela lógica da disputa política dentro das regras democráticas. Mas, à direita, você tinha uma ala mais conservadora, uma ala mais liberal, e liberal que mais no sentido estadunidense do que no sentido que a gente usa aqui no Brasil, eles não se declaravam exatamente de esquerda. Exatamente de esquerda. Hoje, o Gustavo Petro poderia ser encaixado ali numa social democracia pelo jeito que ele pensa o mundo. As questões de diversidade falaram fundo ao coração, tocaram fundo ao coração da população colombiana, tanto que mulheres e a etnia negra, o povo preto, esteve representante e está representada na chapa de Gustavo Petro. A gente não pode esquecer que a Francia Marques, esse mesmo nome, Francia Marques foi eleita vice-presidente, uma mulher negra eleita, Francia Marques exatamente, foi eleita vice-presidente da Colômbia por conta dos protestos recentes que colocaram esses temas em pauta, colocaram em destaque. Tem gente brincando aí que a volta da ursal e tal, esse termo que se popularizou a partir de uma participação do Cabo da Ciúlo num debate em que ele questionou o Ciro Gomes sobre a ursal e virou um aspecto memético da eleição de 2018, se transformou em meme e tal, não sei o quê, que é uma espécie de Foro de São Paulo organizado de forma naturalmente sob o viés de um conspiracionismo, de uma visão eivada de doideira, de desconexão com a realidade. Foro de São Paulo não existia, era uma articulação de fato. Agora a ursal é um devaneio completo, mas que se transformou em coisa popular e está sendo usada em relação a isso agora. Nós temos hoje o Equador com o governo à direita, o Uruguai com o governo à direita. Na América Central a gente tem questões mais complexas que envolvem, por exemplo, Honduras, um governo de extrema direita e que, ao contrário de Jair Bolsonaro, que também é de extrema direita, em Honduras ele é extremamente popular. Aqui em Bolsonaro a gente vê a sua impopularidade muito maior do que a sua popularidade, que é consolidada em um nicho expressivo, porém minoritário da sociedade, não é o que acontece em Honduras. Em outros países da América Central a gente tem questões mais complexas ali, que não dá para fazer essa leitura. Mas olha lá, na América do Sul, hoje nós temos o Uruguai, o Equador e o Brasil em governos de direita, né? E o Brasil de extrema direita, porque o Equador é um governo conservador, o Uruguai um governo de direita liberal. Portanto, os caras preferem até se distanciar de Jair Bolsonaro. E a Colômbia agora elege um governante de esquerda. Eu acho que além dessa piadinha, dessa zoeira da Ursal, a gente tem que compreender esse fenômeno na América Latina muito mais com o povo latino, ele está fasteado, ele está incomodado. Bateu um fastio, de fato, em relação à política, aos partidos tradicionais. Isso a gente pode até pegar também na experiência europeia. Veja você que, na França, nós temos hoje os partidos conservador e os partidos de direita, né? Os conservadores e os progressistas de esquerda tradicionais, seria o Partido Socialista, que representa o Partido de Esquerda da França. Eles foram completamente atropelados pela uma nova esquerda, pela uma direita cosmopolita, encabeçada pelo Macron, e para uma extrema direita, da Marine Le Pen, ali xenófoba, nacionalista, com aquela anti-imigrante e tudo. Então, o que a gente percebe na América Latina, o que a gente também observa na Europa, um novo movimento de tentar virar a página em relação aos partidos tradicionais, não necessariamente de direita ou de esquerda, mas de nomes convencionais, tradicionais, que não estão dando conta de responder às demandas do eleitorado do século XXI, da segunda década do século XXI. Para mim, é isso que está em jogo. Veja você que o Castijo, no Peru, o Arce, na Bolívia, o Boric, no Chile, eles, olha lá, o Castijo e o Boric, porque o Arce ainda é outra história, porque teve aquela tentativa de golpe na Bolívia, que deu uma bagunçada na história. Você vê, existem conexões, mas cada país é uma história. Boric e Castijo, eles têm essa, mais clara essa questão da ruptura. Com as forças políticas tradicionais. E veja você que ambos estão tendo dificuldade de governabilidade, porque eles são eleitos numa onda, mas essa onda não vai também para o Congresso Nacional. O que impõe limitações de ordem prática na governabilidade, impede passar projetos que os caras consideram importantes. A Bolívia, a eleição do Arce, ela está envolvendo também uma questão de, daquela disputa, né, da tentativa golpista, que as polícias, as polícias puxaram o golpe, o exército ficou parado e deu no que deu. E quando teve as eleições, o partido do Evo Morales conseguiu eleger o seu representante, que é o Arce. Aqui no Brasil, tal qual na Bolívia, a experiência da direita, da extrema-direita, foi tão radical que às vezes se volta para algo tradicional. Porque não dá para falar, por exemplo, que o PT é um partido anti-establishment, muito pelo contrário. O PT é do establishment político desde quando surgiu, em 1980. Veja você que em 89 o PT já disputava o segundo turno das eleições do Brasil, e isso permaneceu até 2018. Em primeiro e em segundo lugar. Em 94, 98 não disputou o segundo turno, porque não teve. Fernando Henrique Cardoso venceu o primeiro turno, mas ele ficou em segundo lugar. E tudo leva a crer que, se as pesquisas estiverem corretas, e eu creio que estão, e se nada mudar até outubro, o PT vai estar na primeira colocação, hoje mais provável, ou então na segunda colocação. Então você vê que esse cenário não muda ao longo dos tempos. Por quê? Porque teve uma lava-jato no caminho, teve a prisão do Lula no meio do caminho, e a população considerou Lula, não só a população, a própria justiça considerou Lula como perseguido. Tanto que declarou Sérgio Moro como parcial nos processos. Então a gente observa esse movimento na América Latina, de questionar as forças na América Latina, refletindo também o que acontece em outros locais do mundo, de questionar as forças políticas tradicionais, pois elas não dão conta das demandas, não têm resposta para as inquietações da sociedade contemporânea. Problemas que se acumulam por décadas, não conseguem ser solucionados por essas forças, e a população procura alternativas, na extrema direita, na esquerda, no centro à direita, como seria o caso do Macron, ou o Lacajpo, no Uruguai, acho que são experiências semelhantes, são nomes com perfis semelhantes, com suas peculiaridades, evidente, mas dá para traçar algo nesse sentido. Então é uma tentativa de sair do óbvio. O Brasil, na minha impressão, repete uma lógica mais boliviana, por conta dos percalços internos do país, da tentativa de golpe na Bolívia, e da experiência fracassada da Lava Jato aqui no país. Então, essa história aí da URSA e tal, sim, a América Latina historicamente anda em bloco. Golpe militar? Golpe militar praticamente em todo o continente. Onda neoliberal dos anos 90? Onda neoliberal em todo o continente. Onda rosa dos anos 00? Onda rosa em todo o continente. Agora parece que a bússola latino-americana tende à esquerda. Isso quer dizer que a direita está sepultada? Claro que não. Eu já falei mil vezes aqui, e vou repetir mais quantas vezes for necessário para que você compreenda. Não existe morte na política. As pessoas, elas retrocedem, apanham. Se tiver resistência para superar esse momento, elas voltam. Nós temos vários exemplos disso. Então, não acho que isso aí seria a pá de calda de cima da direita, porque isso não existe na política. A pá de calda na direita latino-americana, isso não existe. Mas, sim, é um momento em que a população olha com mais atenção, com carinho, para os assuntos, as pautas que a esquerda coloca no debate. Isso não é pouca coisa. Quero saber sua opinião, por favor. Comentário aqui na fita, diga-me aí o que tu pensas, meu filho. Por favor, comentário na fita. Chegou até aqui? Like, aquele joinha esperto, aquele joinha que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Por favor, ajude na interação aí. Isso é muito importante para o algoritmo aqui do YouTube entender sua interação e tal, e dar aquele quique para o vídeo chegar mais longe. Quer fortalecer o trampo aqui no canal? Já falei do clube de membros. A partir de R$3,00, você se transforma em membro aqui do canal. Mas também tem o Valeu, aquela gorjetinha que você pay, aplica porque gostou do vídeo. Eu agradeço, caso você tenha gostado. E também tem o Pix, 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 Pix. Mande seu Pix, fortaleça o trampo aqui. É fundamental para mim que você manifeste seu apoio, garantindo a sustentabilidade do trampo que aqui desenvolvo. Claro, se você puder, evidentemente. Live no final de semana, live de sexta-feira. Foi massa demais. Está aí disponível no canal. Troquei aquela ideia esperta com o André Rodrigues. Está aqui no canal. Quinta-feira vai rolar a live exclusiva para membros. Vamos analisar, destrinchar os números da Datafolha, que vai sair na quinta-feira. E também ler mais um capítulo do livro do Zunia e Ventura, mas esse é só para clube de membros. Vai estar disponível aqui no canal. E é isso. Recados todos dados. Beleza? Rapaziada, ótima segunda-feira. Excelente semana. Eu termino com o Clássico. É nóis. O Clássico. O Clássico. O Clássico. O Clássico. O Clássico. O Clássico. Obrigado.